Lula, 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 Lula. Lula, 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 Lula. Isso significa que o trabalhador brasileiro vai perder 25% do seu salário em dois anos. É isso que ele quer. O lançamento secreto de 19 bilhões de Jair Bolsonaro serve pra isso, pra comprar voto. Que depois vai ser descontado na folha de pagamento do povo trabalhador. Nós tivemos uma desagastada na Amazônia, onde a fumaça negra chegou e suportou São Paulo e o Guatemala. O Brasil é patrocinador de comunismo, ele quer patrocinar o comunismo no mundo, patrocinador, roubou os corpos brasileiros para patrocinar o comunismo em todo lugar do mundo. É isso que ele quer ser, patrocinador de comunismo. Não tem comunismo no Brasil. A nossa bandeira jamais será vermelha. A nossa bandeira jamais será vermelha. A nossa bandeira jamais será vermelha. Quem não pula é fascista, quem não pula é fascista, quem não pula é fascista...